Maria This is for you, Mary Lou I love to love Eu sei que você gosta dessa Vamos celebrar Anos 70 aqui, hein? Eu sei que você gosta dessa Mas eu gosto de dançar Eu gosto de amor Mas não há tempo para a romance Não, não, não Eu gosto de amor Mas eu gosto de amor Mas eu gosto de amor 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 Mas eu gosto de amor 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 Mas eu gosto de amor Eu gosto de amor Oh, I love to love But we won't give our love a chance No, no, no Oh, I love to love But with my favorite just love to dance It's drum-dum, I'm spinning like a drum-dum Won't dance until we drum-dum But it's my heart and my way Sometimes, instead of blowing drum-dum We'll be at home and dance-off Do you know what I'm trying to say? I love to love But with my favorite just love to dance Yes, it does I love to love But with my favorite just love to dance Yes, it does Letra e Música I love to love Woo! Winner